Fala aí pessoal, meu nome é Orlando Gusei e bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez estou aqui no Galaxy S9 e eu estou mostrando para vocês a como melhorar o desempenho para a gente deixar mais rápido, reduzindo as animações negras é muito simples, você vai vir em configurações, depois você vai rolar para baixo e vai vir aqui em recursos avançados o curso avançado vai rolar para baixo e vai vir aqui em reduzir as animações, ativou e ele vai ficar bem mais rápido para reduzir as animações você ativou e vai voltar ao normal dele, é isso, que eu ajudei, gostei do vídeo, deixa você gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos obrigado a todos vocês, vocês estão incríveis, então tchau e até a próxima E aí E aí